Já, Márcia, pode botar? Pode não se aproximar, Márcia. Eu não sobrava a cabela, mas... Ah, acaba os cabelos. É pra coçar assim, calma. A do olho. A cabeça tem a barba. Olha que aqui eu vou cobrar mais caro, viu? Aqui, olha. Ah, um cabeleireiro desse, minha filha, você tem que pagar caro, viu? Oxi. Como é que eu vou ligar agora? Vou dar um banho mesmo. Coce, cabelo. Esse é o cabelo, já tem a barba, a lua. Calma, calma, calma. Tente muito, essa é muita provada. Vai chegar muito. Você tá doido, né? Acabou. vai chegar muito, cara. Vai chegar muito, cara. É uma que a gente vai... Contrate, me contrate. Deixa eu ensinar. Ó. 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 É, um up para caceteira, ó. 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 eu dei um up, ó. Dá um up no cabelo. Dá um up, ó. Com outro. Com outro, mãe. Tava fazendo rindo, ó. Só que dessa vez eu não deixei ficar muito tempo, não. Aí ficou bem natural, tá vendo? Deixei só cinco minutinhos em cada um, ó. Quase pra você ele ficar mais bonito, assim, ó. Mais desenhadinho, do jeito que eu goste. Quer que eu pague, é? Mulher. Toda vez ela vem pra cá, pro salão. Ela adivinha quando eu vou vir também aí me arrumar. E quer que eu pague o cabelo dela. Toda vez, né? Não sei o que pago, Lani. Ela é assim, quando minha nora tá aqui. Ô, meu deno tá aqui. Quem paga o cabelo é ele, hein? Vé! Vé! Ó! Não sei. Vou ficar, vou ficar. Vou ficar pra mim, é? Pague agora. Já que é um por cento do que eu já paguei pra senhora. Ó! Oi! Roupou. E agora? Me deixem cinquenta pra mim. Pague mais cinquenta? Eu tô batendo na minha filha. Olha, mulher. E os que... Diga aí, amiga. Dei conta aí. Você gosta de mil reais só essa semana, ela gravando. Só essa semana ganhou mil reais de mim, ela. Tá vendo? E... Gandei perfume, dei bolsa. Uma semana. Ela vai fazer uma, sei lá, com a raiva, com a raiva, com a raiva, só vai pagar. Mulher, eu que já paguei essa aqui. Só essa semana eu te dei mil reais, Maria. Ah, agora deu. Dei perfume, dei bolsa. Amiga, por que você não quer não me levar pra gravar, Mariana? Mas você pode assinar meus cabelos, eu deixo. Você pode assinar o que você quiser, eu deixo. Pra gravar? Mil reais, assim, eu vou assinar. Uma semana, né? Eita, Glória! Eita, Glória! Eita, Glória! Eita, Glória! Eita, Glória! Eita, Glória! Perdeu! Agora pronto, aí, virou minha segurança, aí. Diz que ia embora, veio, arrumou o cabelo todinho. Ah, agora tá aqui, me esperando. Vai embora! Ó, capa o gato! Vá! Ó, que eu chamo pra ir passear, bater perna aqui no começo, olha. Agora vai ser duas horas pra poder bater perna. Porque ele tá fazendo uma beleza, que ele só tem, né? Ei, olha quem tá ali, quer ali ver, olha aí. Não, ela amou, ela só riu. Oi, Maria! Olha, já tá com ciúme. A dona Maria não pode me ver com nenhuma mulher amiga, que ela já fica com a cara emburrada. Ela fica com ciúme, ela tem ciúme da Deia e da Graciele, comigo. Mulher! Olha, Deia. Deia, dê um beijo nela, Deia. Já vai dar um beijo nela, Deia. Olha, já tá com raiva, já tá com raiva. Foi embora com raiva, porque a Deia chegou. Mantou o meu motorista buscar a André. Mas tá o seu combustível. Nada a ver. Nada a ver, você é bonita. Gente, dizem tudo, porque o motorista... Você é bonita. Você é bonita. Agora fica aqui, cara. Você é filho. Mulher. Você é carrega. Ei. Toda vez que eu venho pra esse salão, faço é um buque com essas gatas, né? Então bora, bota o óculos. Fica bem, meu amigo. E quem nem voa, chega a bater. Eita, Glória. Eita, Glória. Cadê os maridos delas? Eita. Tão tudo em casa. O meu tá no céu. Eu não tô no céu. Bom, eita, Glória, irmão. Eu não tô no céu. Eita, Glória. 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 Obrigado.